Vamos lá, vamos lá, agora é a segunda categoria da tarde É agora, são o sangue nos olhos, é o sangue nos olhos São as crianças, placa de 15, a guria mesmo vai levantar O gate tá ali quase cheio, é o futuro do motocross, tá ali Flávio Brigolino tá ali, cabeção Dando orientação ali pro menino Já foi campeão do Enduro da Independência Pioneiro no esporte na região É, minutos, mais uma volta pra categoria 50 cilindrada Placa de 15, vai baixar o gate, vai baixar o gate, vai baixar E abaixar o gate vai tá valendo Categoria 50 com o Tom Beaton, com o Miguel Motomix, Lucas Corren Samuel Brigolino e o Samuca e o Theo Almeida Baixou o gate, vem o número 46, abrindo, abrindo Númeral 7, número 4 E Siriri já vai correndo junto na pista, quase atropelado Sensacional! A gente tá no Jô Vitor, né, velho bonito A ele do motor KPM, é da cidade de Belo Horizonte O pequeno Jô Vitor, que é o patrocínio da Itangiaria E Vortec Consultora, é da cidade de Vortagem O primeiro empate é o Samuel Brigolini E abrindo a prova número 46, piloto infantil do futuro, tá aí! Aí o pequeno Jô Vitor, tá chegando o Samuel A terceira posição aí do Miguel Motomix Agora o Miguel C, terceira posição é dele A quarta posição do Mofel Almeida Olha o Tauvinho, senhor! Olha o Tauvinho, senhor! Tinha a comunidade do Vitor Ele é da cidade de ouro preto aí, o Vitor O João Vitor vem abrindo o Vontagem pelo Jô Vitor Logo na sequência teremos a categoria S Alô, filósofos da MX3 Já vamos posicionar logo na instância Com gentileza Ele é do patrocínio da Vontomix, é da cidade de Mariana O João Vitor já viu a volta no quarto e no quinto colocado Vem ele aí, é o líder da prova Oito, eu vou te assumir no quadro mais alto Viu, senhor? Ele é cheio de fãs Aí o Tauvinho, agora a posição é meu Tauzinho A final de Mariana, aí ele é Fulina Da posição, o Tauvinho aumenta O João Vitor vem Primeira posição, fechando aí, fechando aí É Motomix, segundo lugar É, são os pilotos do futuro, tá aí do motocross E aí, aí, paizão, segundão Agora é só alegria Só alegria, ainda tem mais dois lugares ainda Vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar Opa, 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 opa O que que é isso? É o cansaço Já tá cansado o menino Tá belezinha, tá belezinha Enquanto isso, ainda tem lugar no pódio Aqui ainda tem lugar no pódio Já ali tá tudo bacana, tá tudo bacana Só descontrolou É resultado do cansaço Do cansaço, o corpo não obedece A mente pensa, mas o corpo não obedece Olha lá, a cabeção tá lá, tá lá, tá lá Dando incentivo pro filho É cabeça Corrigindo aqui a terceira posição Falamos que era o segundo, mas não é não É terceira posição É isso aí É o show Deixinha aí, as crianças vêm representando forte O esporte, trazendo essa nova geração pro esporte Fala sobre isso aí É, o fim tá acompanhando o nosso trajetório As crianças aí representando já desde Novinhos, né Parabéns a Deus, por 20 anos Pelotas profissionais pra gente aí Beleza, é isso aí, beleza